O ato reuniu representantes de cursos universitários da Mulher do Campo e da Cidade e conselhos municipais da região na Praça Eduardo Suplicy, no centro de Francisco Beltrão. Os manifestantes trouxeram cartazes pedindo o fim da violência contra a mulher e acenderam velas em memória às vítimas. As velas hoje no centro de Francisco Beltrão é para se falar sobre isso também, sobre o luto, mas sobre a luta, isso é uma frase que se repete bastante na fala de quem participa e também para se jogar luz sobre isso. Na última segunda-feira, um crime chocou a comunidade beltronense. A servidora municipal, Miriam Bonissoni Sela, foi morta pelo ex-marido que não aceitava a separação. O homem cometeu suicídio após o crime. Em situações lamentáveis como essas, toda a população se questiona se o sistema que nós temos é efetivo. É o primeiro passo. Mas acreditamos que um sistema não se dá, como no caso do nosso, com um fortalecimento grande das questões de justiça. Não é só por isso, é também pelas questões de justiça. É também pela repressão. Mas o Estado, as entidades, enfim, precisam trabalhar a questão preventiva e educativa. A funcionária pública, Lígia Mendes, veio com o marido e a filha participar do ato. Eu acho que a gente tem que dar notoriedade para essas coisas. A gente não pode mais aceitar que as mulheres sejam mortas, sejam violentadas. Constantemente, o Conselho da Mulher recebe denúncias envolvendo crimes contra a mulher. Por isso, o trabalho na defesa e, principalmente, na conquista por direitos. Esse tipo de violência contra a mulher é universal. Então, todas também temos que unir forças para combater tanto a violência como o feminicídio. Que é esse tipo de crime bárbaro que afeta tanto a mulher que sofre o crime, mas também a família da mulher. Também a dignidade de todas as mulheres.